Música Você não vai dar uma entrada de cabeça Não tem mais de cabeça Não tem mais de boa Música 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 Vocês que fazem parte dessa massa Que passam os projetos do futuro É tudo o que deve ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa aparecer E ver que toda essa Engrenagem Já senti a fé no dia Música 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 Não está ensinada Ele passa na humanidade Ele passou Ele passou